Adeus ano velho, o que? Feliz ano novo, que tudo se rea... Onde? Eu tô fazendo sua voz. Do ano que vai nascer, o que? Feliz 2015! Olha, equipe animada, equipe animada pra 2015, 2015 é o ano, hein? Primeira vez que não ignoraram a gente, obrigada! Primeira vez, é porque é ano novo, né? É, mas eu tô nesse clima, eu tô nesse ano mais revelando. Aquele clima de que a gente fica, nossa, cara, ano que vem vai ser tipo, meu... E aí, gente? Tudo bacana? Reveou! Reveou! Tipo, bebê! Não? Não? Jovem, juventude aqui, mostrando que... É, eu sou loucaça. Loucaça? Tomarinha cut. 2014 foi um ano, eu diria, confuso, pra mim. Pro depois, às 11 e tudo que estava ao meu redor. 2014 foi um ano que o canal ficou parado, um tempo. Muito, férias. Férias. Mas, por um acaso da vida, eu e Gabriela ficamos um tempo... Gabriela, se sentiu. Gabriela, eu senti que foi o... Gabriela Fernandes. Fernandes. A gente ficou um tempo separada. Mas, como eu disse, 2015 foi conturbado. Não, 2015 não aconteceu ainda. 2014. Foi conturbado e aí, cá estamos. Pleno dezembro, aqui, junto. Em setembro, nós voltamos. Não é o namoro, é o canal mesmo? É, não, o namoro também. O nam... Oi? Oi? Não, nada. Não, nada. Não, nada. Esse ano foi bem diferente pra gente, porque é a primeira vez que a gente está se profissionalizando. Porque a gente ficou, como eu até disse, a gente ficou bastante tempo parado. E a gente meio que começou a voltar a fazer os vídeos, só que faltava alguma coisa. A gente queria realmente uma câmera melhor, um som melhor, até pra vocês, né? Porque a gente sabe que não é fácil ficar vendo um vídeo com a luz toda errada, ou com o som errado. É chato, a gente queria melhorar e a gente conseguiu. É isso aí. E é por isso que sempre o nosso canal está crescendo. Vale lembrar que essa era a nossa meta de 2014, não é? É verdade. Então, faça suas metas, planeje seu futuro, porque quando a gente planeja, a gente batalha mais pra conseguir. É, se a gente mentaliza, a gente consegue chegar lá. É bem... Porra! Cara, esse... Cara... Esse vídeo, eu tô ficando emocionada já. Eu tô chorando. Tá chorando? Uhum. Nossa, eu tô vendo. Pena que não dá pra dar coisa. Não, é que não dá. Bom, pra mim, como pessoa... Como pessoa, porque eu sou uma pessoa. É, 2014 foi diferente, mas com muito aprendizado. Eu vivi coisas boas, coisas muito ruins. Opa, não. Que isso? Eu trabalhei no lugar onde eu aprendi várias coisas, o que não fazer quando você vai trabalhar em algum lugar. E as coisas vão melhorando. Sempre quando acontece alguma coisa ruim, vai acontecer uma coisa boa. E foi assim que aconteceu comigo. É verdade. Não chorem, gente. Tá todo mundo chorando aqui, ó. A equipe toda emocionada. Ai, o Zé... O Zé, não precisa sair da sala. O Zé, volta aqui, Zé! Coitada, ele foi chorar. Esse ano, pra mim, foi difícil porque eu tive que fazer escolhas muito difíceis na minha vida. E uma das minhas escolhas foi ter que sair de uma faculdade que eu fazia pra entrar em artes cênicas, que é o que eu realmente gosto de fazer. E foi difícil pra mim porque existem um bilhão de pessoas contra e também existem muitos fatos por trás disso. É bem difícil. Foi bem difícil pra mim essa escolha. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo no Depois das Onze. Tá dando tudo certo no Depois das Onze. A gente encerrou os projetos que a gente tava. Então foi um ano, assim, de reviravoltas. Muitas reviravoltas. Divisor de águas. Cara, também foi muito legal. Foi super bacana, foi super supimpa. Eu diria que foi animal. Maneiro. Foi maneiro. E a gente fez descobertas incríveis nesse canal. É! Com o Zé e Plotarita, não tinha um canino. A Gabriela tinha cabelo comprido, usava uma lega azul. Eu tinha cabelo comprido. A gente falou aqui do nosso primeiro beijo. Falamos do nosso primeiro beijo. É, a gente falou do nosso primeiro beijo. Não do nosso... Não do nosso... Tipo, é com outra pessoa. É. É, é. Com... Enfim, esse ano a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu com... Entendeu? Em 2015 a gente vem com muitas mais novidades. Muitos mais novidades. E muitos mais aulas de português. É engraçado que no Réveillon a gente sempre fala um monte de coisa. Mas no final das contas é sempre igual. Tipo, a Thalita, todo Réveillon, ela me liga chorando. Ela manda ou alguma coisa no WhatsApp ou manda chorando e fala... Vai tudo mudar, cara! Esse ano vai ser nosso, velho! Você não entende o que é álcool. Todo ano vai ser nosso ano. Tô te esperando. E todo ano eu ligo e ela tá ali. Não, amiga. Eu sei, amiga. Não, ok. Não, ok. Ô, Gabriel, você não tá bebendo, não tá fazendo nada? Não, tô em casa mesmo. Tô na Coutinho. Não, mas vai ser legal, vai ser bacana. É que Réveillon me dá muita preguiça. Tipo, ai, passar em praia já me irrita. Porque eu sou pessoa velha. Eu gosto de sentar, eu gosto de ter um lugar pra comer. Não gosto dessa coisa, tipo, ai, natureza. Ei, vamos todo mundo. Não gosto. Não? Sou mais tranquilona na minha. Aí também não gosto muito de, tipo, ai, vamos pra beira-mar. Vamos ver os fogos. Tem muita gente grudada, todo mundo bebendo. Que legal, moxa. Nem é hora pra passar o Réveillon. É que eu gosto de festa mais tranquila. Festa em casa mesmo, ambiente. Onde tem um banheiro limpo. Enfim, eu gosto mais de festa tranquila mesmo. Mais tranquilona. Ela é mais hardcore que eu. Ela gosta de ir pra uma trilha, vai pro mato. Ela é mais... Eu gosto, assim, de uma balada, uma festa. Não, você vai pra praia. Mas também eu vou pra praia. Já fui pra praia, festa. Natal é com a family. Réveillon é com o Friends. Gostou? Você falou inglês. Você tá muito bem em inglês. Tô. Tá muito bem. Friends é amigas, né? Não, é amigos no geral mesmo. No geral? Ok. Que amigas é friendless. Ano novo tem uma super... Tem umas mandinga. Umas mandinga que a gente faz. Que meio que nunca dá certo mesmo. Mas a gente faz mesmo assim. Porque tem que fazer. Por exemplo, usar calcinha vermelha pra encontrar o amor. Você usa calcinha vermelha 364 dias no ano. No último você tem que... Aí sim. Aí vai, vai. Gente, ano passado eu botei três calcinhas amarelas ao mesmo tempo, né? Junto. Tô esperando até hoje. Tô esperando até hoje o negócio de ficar rica mesmo. Talvez seja no último dia do ano que... Talvez seja nesse ano, né? Esse ano é o... Se tu colocar quatro, acho que é o número par. Vou fazer isso. Pular as sete ondas, por que que isso vai dar sorte? Amiga. Não, mas isso aí é uma pergunta séria minha. Você tá ingênua. Isso aí é uma pergunta séria minha. Por que que vai dar sorte pelas sete ondas? A sorte é você não morrer, né? Que se você ficar esperando a onda, você vai tomar um caldo, você vai se afogar. E acabou pra você ano novo. Acabou pra você tudo na sua vida. Essa é a sorte. Não morrer. Tô bem irritada. Não, pera aí. Uma coisa que meio que sempre dá errado é a contagem do réveillon. A contagem sempre dá errado. Sempre. Always. Eu mandei o inglês pra acrescentar o livro. Metas pra 2015 é só falar inglês. Fazer um canal inglês. Aí já vai ser complicado. After 11 o'clock. Que vai ser nosso no caso. A contagem nunca dá certo. Nunca dá. Principalmente quando você tem mais TVs em casa. Se você tá em casa, que nem a Gabriela. Mas sempre dá errado. Até em festa dá errado. Porque sempre tem um engraçadinho que vai contar antes, entendeu? Aí estoura a champanhe antes. Aí você vai falar, ali já é. Aqui também. Aí já vai, já vira. E nunca dá certo isso aí. Então não sei o que que é. Por via das dúvidas, dá feliz ano novo depois da uma da manhã. Porque aí você tá certo que... Já é ano novo. Já é ano novo mesmo. Não tem dúvida pra ninguém. Os fogos você sempre espera algo incrível, algo maravilhoso, algo tipo... São só fogos mesmo. É tipo pá, pá. E aí acabou. E aquele que só tem barulho e não tem cor? Qual é a graça daquilo? Não tem graça. Você fica parecendo uma idiota olhando pra cima assim, ó. Acaba o fogo e você vai embora. Só isso. Gastar caralhada de dinheiro. E é isso. Fora que sempre chove, gente. Dica. Não faça chapinha. Não faça porque é fato. É dica pra ela mesma. Você pensou pra você. Esse ano não errou. Esse ano eu não perco tanto. E? Nós temos promessas pra 2015. Nós temos. Qual sua promessa pra 2015? Minha promessa é pra 2015 ser fitness, né, cara? Ser fitness. Sério mesmo? Vamos ser fitness 2015. Vamos. Promessa é lançar. Fechou. Challenge accepted. Agora uma promessa pessoal minha é que eu tenho que ter vergonha na cara e aprender a dirigir. Negócio da marcha. Negócio do... Essa é uma promessa pessoal aqui minha. E uma promessa pro canal é que a gente tem que atingir uma meta pro canal. Uma meta. 100 mil. 100 mil. Jogou alto. Jogou alto. Jogou alto. 100 mil inscritos. Se a gente tiver com 20 já tá... 100 mil inscritos pra 2015. Vai terminar 2015 com 100 mil inscritos ou mais. Até 2024. Acredita no potencial. Conta pra gente quais são as suas promessas pra 2015. Conta pra gente como é que foi o seu ano de 2014. Coloca aqui nos comentários. E também, assim, ó... Curte. Faz essa parada louca aí. Curte. Curte. Compartilha. Meu... Faz tudo o que você quiser. E tem também as nossas redes sociais, né? A gente tem Instagram. Tem Facebook. Tem Twitter. Aham. Eu coloquei um SPAC mais britânico. Então volte aqui em 2015. Porque já vai ser 2015. Ano que vem você volta aqui. Meu tio faz essa. E é isso, gente. Então, obrigada a você que acompanhou nossa trajetória desde 2013. Foi? Nossa. Vai fazer dois anos que a gente tem um canal. Ai, que amor! Então é isso. Feliz ano novo. Muita paz. Muito amor. Feliz ano novo. É, muito champanhe. Óbrio, champanhe, equipe. Ei, só um, só um. Ih, já virou quatro. Já. Tava loucura isso aqui hoje. Eles tão dançando aqui com vocês. Não tô vendo. Tão tirando a roupa. Tava loucura. Vamos lá na piscina. Ai, não faz isso, Zé. Tá maluco. Zé tirou a roupa já. Zé é sarado? Zé tem guardadinhos? É, Zé. O Zé tem... O Zé tá de sunga. O Zé, você usa sunga, Zé? Tanquinho, gorila. Eu tô vendo a marca. Zé. Tá tanquinho a sunga do Zé. Ai, é de oncinha atrás. É, opa. Não, não, tudo bem. A gente já vai indo. Feliz ano novo, então. Até 2015. Tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada